Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos aqui hoje para avançar mais um pouco no estudo da nova lei de licitações. E os artigos que estudaremos hoje serão o 26 e o 27 sobre o tema margem de preferência. Artigos importantes para os nossos estudos e que agora nessa nova lei possui algumas particularidades que precisamos ficar atentos. Eu quero fazer dois pedidos para vocês. Primeiro, que me sigam no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral. Segundo, que vocês também curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Além disso, nós lançamos um curso de questões comentadas inéditas sobre essa nova lei de licitações. Para vocês adquirirem é muito fácil, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. O primeiro artigo do nosso estudo é o 26, que diz o seguinte, no processo de licitação pode ser estabelecida margem de preferência, então é uma possibilidade, para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam normas técnicas brasileiras e bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Então, a margem de preferência, ela é estabelecida, pode ser estabelecida para esses tipos de bens. Essa margem de preferência, ela será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso primeiro. Qual que é o inciso primeiro? Bens manufaturados e serviços nacionais. Segundo, poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos primeiro ou segundo. Então, essa margem de preferência, ela pode ser de até 10% quando não envolver, quando não enquadrar nenhum desses dois incisos que mencionamos, dos bens reciclados, recicláveis, dos bens manufaturados e serviços nacionais. Terceiro, poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados partes do mercado comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país, prevista em acordo internacional, aprovado pelo Congresso Nacional e confirmado, ratificado pelo Presidente da República. Então, nós estabelecemos essa margem de preferência seguindo essas definições. Para os bens manufaturados nacionais, lá do inciso primeiro, e também os serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica do país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência poderá ser de até 20%. Então, todos aqueles bens manufaturados nacionais e também serviços nacionais que são resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, essa margem vai ser, poderá ser, na verdade, que é facultativo de até 20%, tá bom? O parágrafo terceiro e o parágrafo quarto, eles foram vetados, então não são relevantes para os nossos estudos. O parágrafo quinto diz que a margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada ou aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto quando for o caso. Então, essa margem de preferência, ela não se aplica nestas situações. Os editais de licitação para contratar bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Então, é possível que os editais, eles contemplem essas condições, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica. Ou, inclusive, como disse aqui, acesso a condições vantajosas de financiamento. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176. Ah, professor, mas o que que vem a ser essa Lei 10.176? A Lei 10.176, pessoal, do ano de 2001, ela dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação, tá? Artigo 27. Será divulgada em site eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação das empresas favorecidas com essa margem de preferência, com indicação do volume de recursos que são destinados a cada uma delas, tá bom? Então, tem que dar publicidade a essas empresas que forem favorecidas por conta dessa margem de preferência. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Dê o seu like, se inscreva no canal e até o próximo para a gente avançar mais ainda na nova Lei de Licitações. Tchau, tchau!